Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade e fome Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com você Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade e fome Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Eu acho que você Eu acho que você Sempre gente Amém